Música Durante toda essa semana o Tribunal de Justiça do Amazonas vai fazer palestras em 5 escolas da rede pública da capital. O objetivo é falar com os estudantes sobre assuntos como o bullying e o estatuto da criança e do adolescente. A primeira unidade de ensino a receber as palestras foi a Letícia de Campos no conjunto Canaranas na Zona Norte. 14 órgãos como PM, Defensoria e Secretaria de Saúde, além do Tribunal de Justiça, estão ampliando o conhecimento de estudantes com idades entre 11 e 17 anos. Gravidez na adolescência, bullying, exploração do trabalho infantil, esses temas que eles absorvem em primeiro lugar para eles mesmos e depois multipliquem isso para as suas famílias, para os seus amigos e apliquem na sua própria vida. Para essa gestora de uma das escolas a receber o projeto de Justiça e Cidadania, essas palestras fortalecem o trabalho que já é desenvolvido dentro das escolas. Os nossos alunos, eles muitas vezes não tem esse aprendizado, essa orientação dos pais, então é a escola que é o todo para eles, é a escola que tem que transmitir tudo para eles. Então isso vem realmente trazer um grande conhecimento e aprendizado para nós, para a nossa escola. Além dessa escola na zona norte de Manaus, o projeto vai estar em outras quatro unidades de ensino até a próxima sexta-feira, uma em cada zona da cidade. Amanhã nós estaremos na escola Vasco Vasques, na quarta na escola Estelita Tapajós, quinta no Francisco Albuquerque e sexta na escola Elda Biton, que é na Compensa. Até o fim dessa semana, aproximadamente 2.500 alunos assistirão às palestras. A vazante do Rio Madeira está prejudicando os comerciantes que trazem produtos como frutas e verduras de outros estados. A demora do frete está deixando as mercadorias mais caras, um prejuízo que reflete no bolso do consumidor. Em algumas bancas na feira da Manaus Moderna, os comerciantes ainda não sentiram o efeito da estiagem. Isso é porque eles vendem verduras de várzea, como cheiro verde e couve. As mercadorias vêm da área rural de Manaus ou cidades próximas, que ainda não sofrem com a vazante. O impacto maior é para os produtos que vêm de fora do estado e precisam passar pelo Rio Madeira. Por conta da estiagem, o frete, que antes durava cerca de 15 dias, agora dura até um mês. E é claro que isso se reflete no bolso do consumidor. Estou indo até atrás do cheiro, vejo como é que está, porque eu compro de R$ 5,00 e chegou até a R$ 10,00. E a previsão dos próximos meses é que os preços aumentem, já que o Rio Madeira está apenas a um metro da vazante histórica de 1969. Nesta banca, a pera, que custava R$ 5,00 o quilo, passou para R$ 10,00. Já o quilo da maçã subiu R$ 4,00. As frutas vêm de São Paulo. Demora muito, muito. E quando chega, já chega com... Chega estragada, entendeu? Tem percas grandes. É, está difícil mesmo. E olha só, salários reduzidos, jornadas de trabalho menores e instabilidade na economia. Todos esses fatores têm gerado um número cada vez maior de pessoas. que optam por ter mais de um emprego. Mas aguentar esse ritmo para completar a renda no fim do mês exige atenção especial com a saúde. A rotina do Tiago começa de manhã bem cedinho, atendendo pacientes. Ele é dentista. Mas à tarde e à noite é numa sala de aula que ele se realiza. E essa dupla jornada já dura cinco anos. Como dentista, meu público é formado normalmente por idosos. E à tarde e à noite são jovens e adultos. Cada dia é um desafio. Quando chega 10 horas da noite, o cansaço é inevitável. Chega no fim do dia, 10 horas, a bateria está acabando, né? Você está doido para ir para casa, para recarregar as baterias. Mas é desafiador. Por dia, o Tiago trabalha mais de 12 horas. Para aguentar essa jornada, a Organização Mundial de Saúde lembra que é necessário ter uma atenção maior com a saúde. O ideal é não ultrapassar 40 horas de trabalho semanais, né? Que durante a semana dariam 8 horas por dia. Porque a partir daí você aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, doenças osteomusculares, como problemas de coluna, de ombro, cotovelo, punho. E as doenças mentais, né? Com a estafa mental. Para o Tiago, ter dois empregos foi a maneira mais rápida que ele encontrou de chegar até o doutorado. Mas antes de optar por ter dois, três empregos, você precisa ficar atento a uma questão. Por que você precisa de dois empregos? Ou por que você chegou a essa conclusão? Muitos professores ou médicos, né? Tem vários empregos, precisam trabalhar em várias escolas ou vários hospitais, clínicas diferentes. Para poder ter uma renda mais completa. Você tem que verificar se esse é o seu caso, se você precisa complementar a sua renda familiar. Para assumir um outro cargo, o planejamento é fundamental. Caso contrário, você pode acabar ficando sem nenhum. É importante observar, por exemplo, a distância e o trânsito que você vai percorrer entre o horário de saída de um e o de entrada do outro. Se for muito próximo o horário e, às vezes, a distância maior, você vai ter problemas. E o que acontece muito é que pessoas que têm dois empregos acabam perdendo um ou até os dois. Porque não conseguem manter a assiduidade, pontualidade e até produtividade dos dois empregos. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto e falar de futebol. O fim de semana foi de mais uma rodada do Campeonato Amazonense. O clássico entre Rio Negro e São Raimundo abriu os trabalhos. A partida começou com as duas equipes trocando passos. Vindo de um empate importante com o Nacional, o São Raimundo abriu o placar com o Diego Gaúcho. Ele pegou de primeira e fez 1x0. Americano, atacante do São Raimundo, quase ampliou o placar. Mateu o Americano! E no futebol existe aquele velho ditado. Quem não faz... É pênalti! A Lambaía empatou de pênalti. E o gol! Mas a Lambaía não repetiu a mesma categoria no segundo tempo. Sozinho na área chutou em cima do goleiro. E por falar em chance desperdiçada, o Americano foi derrubado na área. Ele teve a oportunidade de colocar o Tufão na colina na frente de novo. Mas o goleiro Pablo fez grande defesa. Defende o goleiro Pablo! Apesar do esforço das duas equipes, o jogo terminou empatado. Os jogadores do São Raimundo lamentaram o resultado. Tive a chance de colocar o time em vantagem ali. Acabei sendo infeliz ali. Mérito para o goleiro deles. Mas é isso aí, pô. Vamos para a luta aí que não dá tempo de ficar chorando não. Rio Negro voltou a pontuar no campeonato depois de perder três jogos seguidos. A equipe está de parabéns. Dedicou, lutou até o fim. Jogo aberto para os dois lados. Agora é focar que quarta-feira tem mais. Olha, a Arena da Amazônia também recebeu o jogo faixa e nacional. O zagueiro Diego abriu o placar para o nacional aos 18 minutos do primeiro tempo no tradicional clássico pai-filho. Rafael Silva ampliou o placar para o Leão da Vila, aos 23 minutos do segundo tempo. O goleiro Rafael Barrios errou na saída de bola e permitiu o único gol do fácil. O goleiro com pressor ainda tentou empatar, mas não conseguiu. E a partida terminou em 2x1 para o Nars, que retomou a liderança do campeonato. Tanto o faixa e quanto o nacional voltam a campo na próxima quarta-feira. O Leão viaja até Manacapuru para enfrentar o Princesa dos Solimões às 3h30 da tarde. O tricolor de aço joga às 8h da noite contra o Rio Negro, na Arena da Amazônia. E o repórter Carlos Brandão gravou um vídeo especial para o Acrítica Play, que você confere logo em seguida, depois da crítica na TV, apenas pelo aplicativo na internet. E já estão abertas as inscrições para o Bolsa Atleta. 50 esportistas devem ser beneficiados com o auxílio. Uma oportunidade para quem quer renovar ou se inscrever e até ter a chance de participar de competições de alto nível. Vontade, dedicação e foco. Características comuns entre os esportistas que sonham em se tornar grandes atletas. Mas nem sempre isso é o bastante. Por isso, a Prefeitura de Manaus dá uma ajuda, o Bolsa Atleta. Um benefício mensal de até 4 mil reais que está com o edital aberto. A ideia do programa Bolsa Atleta é incentivar e valorizar amazonenses em eventos esportivos nacionais e internacionais. O que é meio contraditório, já que um dos inúmeros requisitos para receber o benefício é ter participado de competição internacional de alto rendimento como membro da seleção brasileira em 2015. E ainda com nota oficial publicada no site de sua respectiva confederação. Geralmente, alguns atletas vão até a competição por conta própria, se inscrevem por clubes de outros estados. Enfim, eles viabilizam de alguma forma a participação deles, sem pensar nos critérios do Bolsa Atleta. Após o resultado obtido, é que eles vêm pleitear a Bolsa Atleta. Eles tomam um caminho que lá na frente faz com que eles fiquem impossibilitados de serem Bolsa Atleta. Então, a gente faz toda a análise do currículo, faz toda a análise do histórico competitivo que ele tem, para que ele possa ser beneficiado com a Bolsa. E não somente aquele que chegou agora, tem a direito e a gente deixa aquele que tem uma história, um legado para trás. Os atletas têm até o dia 15 de outubro para entregar toda a documentação na sede da Secretaria de Esportes do município, que fica na mini Vila Olímpica do Coroado, na Zona Leste. O resultado com os nomes dos contemplados deve ser divulgado até o dia 16 de novembro. E a Escolinha de Artes do Caprichoso vai ser reaberta. Para isso, o Bombazo e Branco precisam estar promovendo uma campanha para arrecadar fundos, tanto de simpatizantes quanto de quem queira ajudar esse projeto social. Quem tem mais informações sobre essa campanha é o repórter Emanuel Cardoso. A Fundação Boi Bombá Caprichoso está lançando a campanha Quero Minha Escola de Volta. É uma iniciativa dessa, uma das primeiras iniciativas da nova diretoria do Boi, comandada agora pelo Babá Tupinambá, que é o presidente, e pelo Gênder Lobato, que é o vice-presidente. O objetivo é reativar a Escola de Artes Irmão Miguel de Pascale, que está há mais de dois anos parada, que parou suas atividades. Presidente, o que vocês estão pedindo dos sócios, dos torcedores, dos simpatizantes do Boi? Bom, primeiramente, nós queremos fazer com que as nossas crianças voltem a estudar na Escolinha. E nós começamos essa campanha Quero Minha Escola de Volta, e pedir que todos que possam colaborar, possam ajudar com apenas R$ 5,00, ajudando a essa campanha, que se Deus quiser vai ser um sucesso. E todas as crianças que pararam de estudar vão voltar a estudar na nossa Escolinha. A contribuição é feita como, presidente? Através das contas bancárias, tanto na Caixa Econômica quanto no Bradesco. As pessoas podem se dirigir até lá e de R$ 5,00 para cima, qualquer quantidade será bem aceita. Conta bancária direto da Fundação? Isso, da Fundação Boi Bumbá Caprichoso. E a gente só tem que agradecer as pessoas que vão nos ajudar e dizer que no próximo ano a nossa Escolinha estará aberta. Porque, presidente, a escola chegou a atender, chega a atender, já chegou a atender mais de 700 crianças, com mais de 15 oficinas. Vou falar aqui com o vice-presidente. A escola, inclusive, já revelou vários talentos artísticos que hoje atuam diretamente no Boi, né, vice-presidente? É verdade. Já vários artistas, inclusive artistas de alegoria, que se destacaram no sul do país, no sudeste do país, no carnaval. E a gente, esse compromisso do Boi Caprichoso, em resgatar a nossa parte social também. É um compromisso com a cidade, é um compromisso com os sócios, é um compromisso com a nação azul e branca. A gente reabriu a Escolinha de Arte com várias oficinas. E eu tenho certeza que trará muitos benefícios, não só para a Parintim, mas para o nosso estado do Amazonas e para o Brasil inteiro. E a seguir, todos os detalhes do espetáculo da Orquestra de Trombonistas no Teatro Amazonas. E mais, a observação de pessoas que se uniram para recolher lixo nas águas do Tarumã. É num instante. E mais, a observação de pessoas que se uniram para recolher lixo no Teatro Amazonas.